O leão é um predador carnívoro com a mais impressionante destreza de caça no mundo selvagem, porém, não pode sair vitorioso em todas as batalhas. Aqui estão alguns momentos impactantes, nos quais o leão encontrou seu fim diante de afiados chifres. Certa vez, um majestoso leão estava em busca de alimento quando vislumbrou um ágil guinú à sua frente. Embora fosse dotado de uma incrível velocidade, o guinú escapou de um ataque iminente, deixando o leão sem sua presa. Demonstrando sabedoria, outro leão tentou se aproximar cautelosamente de um antílope negro. Movendo-se silenciosamente e com meticuloso cuidado, o felino avançava, de forma a não alertar a atenta presa. O antílope negro, alheio ao perigo que se ocultava, não percebeu a ameaça iminente, permitindo que o leão escolhesse o momento exato para agir. Com rapidez e precisão, o leão finalmente aproximou-se e investiu contra o antílope negro. Este, tomado pelo pânico, empreendeu uma luta frenética, fazendo com que seus dois chifres em crescimento penetrassem implacavelmente o corpo do leão devido à dor intensa. Nesse momento, o leão soltou sua presa e bateu em retirada, lamentavelmente incapaz de efetuar a caçada nesta ocasião. O leão, com um espírito audaz e inflamado, incitou os herbívoros reunidos, denominados guinus, a se envolverem numa batalha de proporções épicas. Uma batalha decisiva se desenrolou à distância, oculta ao olhos curiosos, deixando o desfecho incerto. Contudo, o resultado ainda se mostrava previsível, pois o leão acabou sendo derrotado pelo guinu. Sofreu até mesmo um sério ferimento em uma de suas patas. O búfalo africano, uma criatura de imensa força, constitui uma presa altamente atrativa para os majestosos felinos que dominam essas terras selvagens. O búfalo, dotado de extrema vigilância, detecta rapidamente ameaças em seu entorno, reagindo com rapidez para escapar delas. Entretanto, havia um búfalo que se encontrava encurralado pelas investidas dos leões. Os leões, em uma demonstração impressionante de trabalho em equipe, uniram suas forças para morder vorazmente o dorso do búfalo selvagem, privando-o de sua liberdade de movimento. A tenacidade e vigor do búfalo selvagem não podem ser subestimados, uma vez que ele se esforça arduamente para se desvencilhar da presença ameaçadora. Com uma poderosa arrancada, o búfalo consegue finalmente se afastar dos leões. Agora, leões e guinú se encaram, face a face, em um tenso confronto. As expectativas se agitam, deixando a questão no ar. O que desdobrará deste confronto iminente? Logo que o guinú se afastou, o leão lançou-se em uma corrida para interceptá-lo. De forma surpreendente, o antílope não cedeu ao medo, e de maneira inesperada, partiu para cima do leão, engajando-se em um confronto singular. Nesta batalha singular, a gazela tímida inverte os papéis, perseguindo o leão agressivo. No desfecho trágico, o leão encontrou seu fim sem sucesso, adentrando o território do búfalo. O preço a ser pago pelo leão foi amargo, pois o búfalo selvagem, ao identificar a intrusão em seu domínio, observou a aproximação do leão, e num gesto repentino, o felino fugiu às pressas. Entretanto, o búfalo selvagem não ficou atrás, e agindo rapidamente, utilizou seus chifres para derrubar o leão de forma implacável, invertendo sua posição. Vale ressaltar que o búfalo não partiu para um ataque direto, mas sim impôs sua força e presença de maneira decisiva. Após o ocorrido, aquele golpe infligiu uma grave ferida no leão, cujo estado se deteriorou consideravelmente. O pobre felino sofreu a reprimenda do búfalo selvagem, encontrando-se agora em um estado de respiração débil. Contudo, o castigo não se encerrou nesse momento. Um búfalo selvagem se lançou adiante, direcionando sua força diretamente ao leão, dando início a uma série de ataques inclementes por parte dos seus congêneres. Conforme o leão lutava para escapar, os búfalos selvagens não se mostravam resignados ao destino, desferindo golpes pesados em uma sequência implacável. Em meio à trama, o leão se viu obrigado a novamente buscar refúgio nos galhos. A intriga se adensa quando sua rápida fuga é interrompida de maneira abrupta. Uma manada de búfalos selvagens surge inesperadamente no cenário, transformando a narrativa em uma reviravolta surpreendente. No recanto do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, o enredo toma um rumo assombroso. O leão, preso em uma situação cada vez mais precária, se encontra rodeado por uma cena macabra. Perdido entre os imponentes búfalos selvagens, o felino é submetido a um impiedoso pisoteio. A cortina de fumaça densa e poeira densifica o clima, intensificando a sensação de calamidade. Nesse instante, a temível coragem do búfalo selvagem revela sua essência aterradora. Sussurros misteriosos sobre a habilidade dos búfalos selvagens ecoam, sugerindo um desfecho inquietante. Com relatos de arremessos violentos através de seus afiados chifres, essas criaturas indomáveis ganham contornos ainda mais enigmáticos. A história se desenrola, um enigma que mantém a atenção cativa, enquanto os eventos se desdobram, mesmo quando tudo parece ter alcançado uma momentânea estagnação. Ofegante, o rebanho de búfalos persistia, como que desafiando a gravidade, manipulando o corpo do leão como uma bola, num esforço que não conhecia a rendição. A coreografia peculiar continuava, conduzindo o corpo do felino até a margem do rio, como se quisessem encerrar o espetáculo aquático. Contudo, a multidão bovina finalmente interrompeu seu intrigante malabarismo, marcando o fim de uma disputa caótica que havia durado minutos. Uma vez que a calmaria se instalou, o corpo sem vida do leão foi lançado à água, selando o destino brutal do predador. Os leões, inicialmente imersos na busca por alimento, de repente se encontram encurralados por uma emboscada tramada por um búfalo selvagem. O elemento surpresa desequilibrou a balança, pegando um dos leões desprevenido, que foi prontamente abalroado pelo ímpeto do búfalo. Essa cena inesperada parecia a saída de uma narrativa cinematográfica. Após o impacto, o leão, tomado por uma urgência repentina, bateu em retirada de forma apressada. Agora é vez do rinoceronte. Numa cena de grande oportunidade, quando o rinoceronte encontra-se encurralado nas margens do rio, os predadores se preparam para pôr em prática suas estratégias astutas. Observando o rinoceronte esforçando-se para emergir na praia, os olhos famintos dos caçadores se fixam, prontos para o momento propício. A determinação do rinoceronte em escalar a margem não se extingue, mesmo diante da ausência de leões no cenário. Ele ousa desafiar a diversidade, buscando enfrentar os leões que tardam a agir. No entanto, o atraso dos felinos foi fatal, concedendo ao rinoceronte uma oportunidade que não poderiam prever. Com uma reviravolta impressionante, o rinoceronte reverter a situação, lançando um contra-ataque audacioso. Embora superado em número, a pele espessa do rinoceronte o protege contra o ataque por trás do leão. A cena se desenrola, um verdadeiro embate de forças, onde a natureza revela sua implacável e majestosa essência. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito em nosso canal, já faça um pedido. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Pois assim você não perderá os próximos conteúdos que trazemos aqui em nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até o final. Até o próximo vídeo, fui!